Salve, salve rapaziada. Rapaziada, tá acontecendo um negócio muito chato nos meus vídeos, de um tempo pra cá, a galera fica meio que cagando regra em determinadas atitudes minhas que eu faço no vídeo, né? Um dos exemplos é o último vídeo meu que eu falei da Feira do Rolo, que é do Super Nintendo HDMI. Vou deixar o card aqui pra quem não viu, pra quem não tá sabendo de nada. E lá nos comentários, né, tem uma galera que sempre comenta nos meus vídeos de Feira do Rolo e fala, ah, você vai na Feira do Rolo, mas você não compra nada, né? E é como se eu tivesse uma obrigação de comprar alguma coisa na Feira do Rolo. É, você só filma, zoa lá com os caras lá e não compra nada, não gasta nada, aí não vale a pena, aí não zoa. Aí, tipo, mano, existem vários youtubers que vão na Feira do Rolo que, além de filmar, né, o foco dos caras é garimpar mesmo. Acho que, tipo, o foco maior do cara não é a filmagem, a filmagem é em segundo plano, né? O cara já vai lá pra achar alguma coisa e no final do vídeo, lógico, esse cara chegou mais cedo, Esse cara já foi atrás do garimpo, né, e ele tá até numa realidade diferente da minha, né? Eu já não vou mais pra garimpar porque eu sei que primeiro tá tudo caro, segundo, dificilmente eu vou achar alguma coisa. Então, geralmente eu vou lá pra resenha, trocar uma ideia com os amigos, conhecer uma galera, trocar uma ideia com alguns fãs e por aí vai. Só que tem gente que quer que você gaste dinheiro, quer que você compre, chega no final do vídeo e a gente mostra alguma coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês, quem me acompanhou nos últimos vídeos, eu comprei aquele despertadorzinho, um real despertadorzinho na Feira do Rolo. Aí você fala, aí mano, algo certo tá errado, tá faltando a parte de trás, eu só vim saber quando eu cheguei em casa. Tanto é que se você tentar colocar em pé, ele vai cair. Ou seja, essa miséria aqui que custou um real, foi um golpe, pai, você é maluco e não funciona. Então, tipo, eu comprei pra ajudar o vendedor e aí a gente acaba entrando em umas situações que a gente fica gastando dinheiro sem necessidade. Mano, olha o tamanho da coleção, pai. Será que tem necessidade de eu comprar mais alguma coisa? Aí você fala, ah, colecionador, mas você não vai comprar o que você gosta? Sim, se eu comprar, se eu achar alguma coisa que eu gosto num preço acessível, claro que eu vou comprar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, dá uma olhada aqui. Tirando os controles, os videogames, tá vendo os videogames aqui, ó? Os videogames que estão no teto aqui, ó, é tudo o golpe que eu tomei na Feira do Rolo. É tudo o vendedor que falou aqui, ó, aqui são vários anos, aqui são 10 anos, aqui mais de 10 anos. É Dreamcast, é Play 2, é Saturno, é Nintendinha, é Play 1, é Clone, Super Nintendo, é Nintendo 64, mano, é tudo. Então tem coisas assim que a gente compra, né, às vezes por impulso. E não é legal, Feira do Rolo, você tem que tirar um lazer. Se você tá indo lá pra conhecer, vai lá e tira um lazer. Você tá indo lá pra filmar, vai lá e filma. Você tá indo lá pra garimpar, fazer um dinheiro, vai lá e faça isso, esse é o seu trabalho. Às vezes o pessoal confunde o trabalho do colecionador com o de outros youtubers. Ah, eu não vou citar nome de youtubers porque são vários que compram, né, na Feira do Rolo, né. Alguns compram pra dar uma força pro vendedor. Mas quem dá uma força pra nós, né, acho que tem que entender esse ponto de vista, né. Porque você não pode gastar dinheiro sem necessidade, pô. Eu vou comprar um negócio que eu não preciso pra ajudar o cara, mano. Mas aí, tipo, eu também tô precisando, e aí? Então, às vezes você tem que comprar aquilo que você realmente precisa. Não gastar dinheiro por impulso ou simplesmente na emoção. Ah, aquele momento, vai, vai, então eu vou comprar. Ah, pô, você comprou, chegou em casa, não deu certo. Ô, rapaz, olha que prejuízo. Vamos pendurar no teto, vamos? Então, é, recado pra essa galera aí que fica acompanhando a gente falando que a gente não compra nada, né. Mas, infelizmente, é isso, né. A gente não vai comprar nada por obrigação, né. Mas fica aí. Galera, tamo junto. Hoje, nove horas, sete horas da noite, tem live especial de 30 mil inscritos do canal do O Colecionador. Tchau, tchau. Tchau.